Estamos no ar com o... o que mesmo? Vídeos Engraçados de Carla! Vídeos Engraçados de Carla e que agora ela também quer dar uma inovada. A gente tá com a câmera um pouco estável hoje, né? Indo pra um lado e pro outro. Mas a Carla quer dar uma inovada e disse que se eu não rir dos dois vídeos, ela tem uma fórmula secreta que vai me fazer rir hoje. Então é isso aqui o primeiro vídeo? É, pode ver. Vai levar, não? Vou falar pro Caio que você mijou na cama e que você mama no madeira. Vai levar, não? Consegui! As duas mãos, senão vai cair. Vai? Vai logo, senão eu vou falar pro Caio. Quem é Caio? Peraí. Quem é Caio, né, senhor? Eu que ela gosta. Ah, tá. E aí a irmã, mas aí ele vai ameaçando ela. Se não fizer as coisas, eu falo pra Caio. E você riu. É engraçadinho. Já foi, eu já ganhei. Não, é engraçadinho. Você precisa me fazer rir, rir descontroladamente. Eu vou conseguir. Pronto, esse aqui é engraçadinho. Vamos pro próximo. É esse vídeo aqui? É. Que porra é isso? Que porra é isso? Saiu não, porra. Tu quer sair não? Tu é meu? Vem, vem a casa pra tirar, sabe? Vem a casa. Vai pra aqui. Tá tirando minha pele aqui, ó. Tirando minha pele. Eu aqui, ó. Tô fila da puta. Tá doendo essa porra, viu? Você não quer... Ah, engraçadíssimo. Ele quer rir. Não, achei um pingo de graça. Eu não quero não. Tá, tá, eu vou contar. Primeiro que eu não acho pingo de graça nesse tipo de vídeo que mexe assim, tipo assim, passar cola nos outros, deixar... Não gosto. Não vem que estou deixando embora, não. Isso aqui pra tirar, dar um trabalho. Filha da mãe, às vezes ferem. Esse aqui, eu já vi outros vídeos desse cara. Vamos para a parte das piadas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A few moments later. Nove, quatro, nove, cinco. Nove, seis, nove, sete, nove, oito. Minhas piadas são sem graça. Foi uma contagem até cem, pra dizer isso pra você. Ah, tá nove, tá indo pra minha cem graça. Eu fui de um até... Nossa, que incrível. Foi muito bom. Incrível essa piada. Eu chorei. Achei sensacional. A outra. Tem outra, sim. Um homem, ele tinha que fazer uma entrevista. Ele queria fazer uma entrevista de emprego, porque ele queria trabalhar num lugar massa. Sim. Aí, quando ele chegou lá, o cara falou assim... Ah, você sabe que você tem que fazer um teste em inglês, né? Eu quero que você cante uma música com a palavra Dick em inglês. Aí, o cara virou e falou assim... Não, domino tudo do inglês. Vou botar pra alinhar. Aí, ele chegou e fez assim... Parou na frente, assim, de todos os chefes, assim... Dick, me adianta viver na cidade. Você tá falando em cidade? Tá no tempo. Entendeu? Foi uma piada. Tinha Dick e a música. Tá bom. Pra mim. Até a próxima. Desculpa, gente.